Acabou o dinheiro da Caixa. Com certeza você foi pego de surpresa, você foi lá contratar um crédito na Caixa ou você recebeu essa notícia aí no WhatsApp. Pessoal, a Caixa está reduzindo ali o limite de contratação, a Caixa mudou as regras, agora só pode até um milhão e meio, não tem mais funding de SBPE, está faltando dinheiro. São muitas as informações, muita coisa especulativa. Vamos falar nesse vídeo aquilo que é verdade, o que está acontecendo, por que está acontecendo e como você, engenheiro, arquiteto, empreendedor da Constituição Civil, pode estar se preparando para 2023. Como você sabe, enquanto alguns choram, outros vendem lenço e a gente vai estar falando sobre essas repercussões dentro desse vídeo. Já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube do Minha Casa Financiada para que você possa estar sempre recebendo as novidades do mercado imobiliário e também deixe o seu like aí no nosso vídeo para que, obviamente, esse vídeo chegue em mais e mais pessoas e a gente possa estar continuando essa produção por aqui. Primeira coisa aí que é muito importante a gente estar falando, de onde vem o recurso do financiamento. Pessoal, existem dois tipos de funding. O funding de FGTS, que serve, que fomenta a habitação popular. Então, todos os trabalhadores do Brasil vão ter aquele recurso de FGTS, ele fica retido e ele financia a habitação popular do Brasil. Beleza? Programa Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida. FGTS. Quando a gente fala ali dos valores que excedem ao FGTS, a gente vai ter um outro funding que se chama SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ele é utilizado para fomentar a habitação no Brasil. Vão existir diversos tipos de banco. Caixa, Itaú, Santander, Bradesco e por aí vai. Toda vez que você colocou ali seu dinheiro na poupança, já saiba que aquele dinheiro está sendo emprestado ali para as construtoras e estão sendo emprestados ali para o setor de habitação. Beleza. O que aconteceu? A Caixa, maior fomentadora da Constituição Civil do Brasil, ela que detém mais de 60% de share de crédito imobiliário do Brasil, anunciou a partir do dia 23 de novembro. Não tem mais dinheiro de SBPE, nossos fundings, né? Nosso funding está escasso e as regras agora vão mudar. Como assim, Diego, vão mudar? O que vai acontecer e por que isso aconteceu? Vamos entender. Eu quero fazer uma pergunta aqui bem fácil, bem simples e se você tiver a resposta dela, você já coloca aqui abaixo, tá? Quem de vocês que está vendo aqui esse vídeo tem dinheiro aplicado em poupança? E aí? E aí? Quem você conhece que tem dinheiro aplicado em poupança? E aí? E aí? Ninguém, não é mesmo? Com certeza, você sabe que a poupança não é um bom investimento e além disso, você tem hoje em dia a Selic a 13,75, ou seja, qualquer CDB, qualquer CDI, qualquer título de renda fixa, você vai conseguir ter uma rentabilidade maior do que a poupança. Se não tem dinheiro em poupança, não tem como emprestar para o setor de habitação. O que acontece, pessoal? A Caixa está sofrendo, obviamente, como todos os bancos. As pessoas vêm tirando os recursos de poupança. Sendo que tem um detalhe, a Caixa já empresta muito dinheiro. Ela já está nesse mercado há muito tempo. E uma coisa é você emprestar. Se você não coloca o dinheiro para suprir, em algum momento vai faltar. Obviamente, o dinheiro não acabou de um dia para a noite. Mas ela já está prevendo isso e ela já está fazendo o quê, pessoal? Ela já está se antecipando, mudando algumas regras para não criar um colapso financeiro no mercado imobiliário. Mercado que movimenta o Brasil. Um mercado que é a mola propulsora da nossa economia. Então, o que aconteceu? Quais foram as regras? Quais foram as mudanças? Primeiro, antes você poderia ter no seu nome, com o seu CPF, quantos financiamentos você quisesse. Na verdade, eu posso ter um apartamento pela Caixa, uma casa pela Caixa, outra casa pela Caixa, construir para vender, desde que minha renda comportasse o limite de parcela de 30% da minha renda. Então, você já sabe, tem lá 30% da sua renda, podia ficar comprometida e você poderia ter quantos financiamentos você quisesse. Isso era muito bacana, principalmente para os engenheiros, para os arquitetos que buscavam investidores. É muito comum o investidor, o cara que já tem uma renda consolidada, que já tem uma vida estabelecida, ele tem lá seu apartamento, tem sua casa, e usar da sua margem de crédito para construir uma segunda, para construir uma terceira. O que aconteceu? Com essa mudança da Caixa, não se torna mais possível hoje. Se você tiver um apartamento ou uma casa financiada por outro banco, não tem problema. Mas se já tiver pela Caixa, ferrou, só pode ter um financiamento por CPF na Caixa. Primeira regra que foi mudada. Segunda regra aí também que foi modificada, pessoal. A gente teve aí o limite do crédito da contratação de até 1 milhão e meio. O que é que isso significa? Que esse limite de até 1 milhão e meio, o crédito que poderia ser contratado, o valor que vai ser disponibilizado pelo banco é até 1 milhão e meio. Se eu quero fazer 2, 3, 4, 5 milhões, você pode, tirando dinheiro do seu próprio bolso, recurso próprio, porque o banco só vai financiar até 1 milhão e meio. Ponto final. Pô, Diego, isso vai impactar o mercado? Sim, vai. Ainda nesse vídeo a gente vai falar o que vai estar acontecendo, quais as implicações para o mercado de 2023. Outro detalhe aconteceu. Saiu algumas notícias na mídia falando assim, a Caixa retroagiu, a Caixa agora voltou a ser o que era. Na verdade, não. A Caixa para os empreendimentos que são financiados por ela, ou seja, os prédios da Caixa, os conjuntos da Caixa, os empreendimentos gericados pela Caixa, aí sim ela abriu uma exceção e vai estar, por exemplo, permitindo que uma pessoa que queira um financiamento acima de 1 milhão e meio, por exemplo, possa estar adquirindo. Porém, essa diferença, esse detalhe aí, acaba que não entra no nosso mercado de construção. Vamos falar um pouquinho agora sobre como isso vai estar impactando o cenário da construção civil, da construção financiada, da construção de casas unifamiliares, esse mercado que a gente ganha dinheiro, esse mercado que a gente escolheu para trabalhar, esse mercado que eu tenho certeza que você já pensou em começar a empreender ou que você já empreende aqui com a gente na Minha Casa Financiada. Se por acaso você está querendo começar nele e está aqui chegando agora, viu esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito e eu também deixei um treinamento aqui abaixo na descrição aqui do vídeo para que você possa confirmar a sua vaga e entender tudo sobre financiamento para a construção. Beleza. Diego, o que é que isso vai estar impactando no nosso mercado? Como você sabe, o mercado de construção financiada pertence às construções unifamiliares. É um processo praticamente manufaturado, uma construção de cada vez, uma casa, uma obra, uma casa, uma obra, um lote, uma casa, um processo, um lote, uma casa, um processo. Isso faz com que esse trabalho, esse mercado, esse nicho, ele desenvolva muito devagar. Enquanto na incorporação, a gente vai ter milhares, centenas de unidades sendo entregues, seja no baixo padrão, seja nas grandes cidades, quando a gente fala de construções unifamiliares, elas são uma a uma. Uma a uma. Uma a uma. E se antes, por exemplo, os nossos investidores, os nossos construtores, eles conseguiam fazer duas, três casas por ano, pegando o crédito na caixa, eles agora só vão conseguir fazer uma única casa por ano. Diego, o que é que isso significa? Algo muito simples. Se chama oferta e demanda. A demanda por compra de imóveis novos só vai continuar. E os bancos que financiam a compra de imóveis prontos, como Caixa, Itaú, Santander, Bradesco, Inter, qualquer um desses, continuam normal financiando. Através do SBPE, o problema está no crédito para construção, que antes você só tinha a caixa. Agora, com o MCF Bank, você também tem uma outra oportunidade. O MCF Bank, ele vai estar te ajudando com renda formal, informal, quitação de lotes alienado, com o MCF Bank, você vai estar pegando também os clientes ali que querem contratar um crédito acima de um milhão e meio, ou que já tem, por exemplo, um processo de financiamento caixa. Em 2023, o que a gente pode estar esperando? Preço das casas subindo. A quantidade de gente que vai querer comprar casa só faz aumentar. Você consegue observar cada vez mais no nosso dia a dia. Vem a pandemia, volta a pandemia, vem a pandemia, as empresas estão sempre aí trabalhando presencialmente. e home office. Então, esse mercado aí que sai dos grandes centros, começa e fomenta e cresce ainda mais. É um mercado que não tem mais volta. É a tendência do mercado brasileiro. Sendo que você vai encontrar um cenário onde não tem casas. Ou que se esse ano, por exemplo, tiveram X número de casas, no ano seguinte, 2023, vai ter a metade. Se tem menos casas disponíveis, você vai ter mais liquidez e você vai ter um valor agregado ainda maior, mais caro. Os preços das casas vão subir, sim. Por quê? Porque a oferta de casas também será reduzida. Aqueles construtores que faziam duas, três, quatro casas por ano vão se limitar, por exemplo, na caixa, a fazer apenas uma. Aqueles que migrarem para o MCF Bank vão conseguir fazer mais casas, conseguir tocar a sua empresa, vão conseguir ganhar ainda mais dinheiro. Aqueles que não forem para a minha casa financiada vão ter que assumir, vão ter que continuar ali, obviamente, aceitar, reduzir a sua empresa para fazer apenas uma casinha por ano. Diego, como é que eu posso ser parceiro da minha casa financiada? Como é que eu posso iniciar nesse negócio? Primeiro passo, clica no link aqui abaixo e a gente tem um treinamento para te ajudar, para que você possa entender tudo sobre esse mercado de financiamento de construções e dar esse próximo passo em empreender com a gente. Também comenta aqui abaixo o que você espera para o ano de 2023. Faz sentido aquilo que a gente apresentou aqui para vocês ou não? Deixe seu comentário. Valeu!